Olá, municipalista! Fundeb, postos de atendimento da Receita Federal nos municípios e o desafio de encerramento dos lixões foram os destaques desta semana. Confira agora! Foi divulgado o demonstrativo de ajuste anual do Fundeb referente ao exercício de 2018. O montante pode ser consultado no site da CNM. O ajuste é a diferença entre os valores da receita estimada do fundo e da receita efetivamente arrecadada no ano anterior. A CNM publicou orientações sobre uma portaria que define a estrutura de postos de atendimento da Receita Federal. A portaria 270 começou a vigorar em 2018, mas ainda traz dúvidas sobre a possibilidade de custos adicionais para a administração municipal. A CNM encaminhou esses questionamentos para a Receita Federal e os esclarecimentos podem ser conferidos no nosso site. Mais uma vez, a CNM foi destaque na mídia nesta semana. O Jornal Nacional e o Valor Econômico destacaram temas municipalistas. O presidente da entidade, Glademi Aroldi, concedeu entrevista ao Jornal Nacional para destacar a necessidade de cooperação entre os entes federados no desafio de eliminar os lixões. Já o Valor Econômico ressaltou um estudo da CNM que aponta um ciclo de transferências da União aos municípios. Esse foi o Minuto Municipalista. Saiba mais sobre as ações da CNM no nosso site e também nas nossas redes sociais. Música 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 Música